As pessoas estão tendo consciência, Paulo, da importância de se hidratar. Então, o que você está propondo hoje para as pessoas é se hidratar de maneira mais eficaz. Ter uma hidratação, acho que eu posso colocar a palavra perfeita, uma hidratação perfeita. Tomar uma água perfeita que realmente vai ajudar o organismo. Então, tem vários tipos de águas, tem vários tipos de hidratações aí no caso, que às vezes nem está fazendo bem, não está fazendo o seu papel, é isso? Exatamente, você tem que ter cuidado com cada coisa, cada detalhe. A água é a coisa mais importante na realidade. Só para você ter uma ideia, você não consegue ficar dois dias, três dias sem beber água. Mas você consegue ficar 30 dias sem comer. Qual é a importância dessa reciclagem, dessa lavagem interna do organismo? Dessa suplementação da célula com a água? Olha só, vamos falar especificamente do nosso assunto com hidrogênio. Olha, até eu vou pedir para você colocar aí na tela. São três prints de tela. Olha só, são três relatos. Pessoal, vou colocar aqui na tela, porque eu estou falando exatamente das diferenças de você se hidratar. Então, o Paulo trouxe aqui alguns testemunhos, né? Alguns testemunhos de pessoas que começaram a se hidratar de forma correta. Então, qual que é o primeiro, Paulo? O primeiro é uma médica de Minas Gerais, que comprou um inalador, que comprou um inalador, comprou um garrafo. E depois de alguns dias, ela me ligou querendo comprar alguns produtos para revender, porque as pessoas, os pacientes dela se interessaram. E ela estava comprando para repassar para os pacientes dela. Então, olha só, ela fez esse comentário. Paulo, não cheguei a te dizer, mas eu sofri um acidente muito grave em 2016. Fiquei mais de um ano acamado, tive mais de 16 fraturas, duas perfurações intestinais, e desde então tenho que ter cuidado com o que poma, pois me dá muita gordura abdominal, abdominal e diarreia. Depois que comecei a tomar a água, o meu intestino melhorou muito. Olha só que frio. E tem um outro aqui. Esse é o testemunho de uma médica. Isso é uma médica. Os outros seguintes aqui são dois usuários, não são médicos. Bom dia, Paulo Emílio. Aqui em casa, a opinião foi unânime. Todos dormiram muito bem essa noite. Sono profundo. Eu, meus pais e as funcionárias. Tomamos a água da garrafa e da java. Estamos sentindo muitos benefícios. Mais exposição, menos dor muscular, maior flexibilidade nos movimentos físicos, intestino funcionando muito bem. Não dá para descrever tudo. Do tanto que estamos nos sentindo bem. Maravilha. Uma bênção nos aparelhos. Isso é muito bom ouvir, né? Receber esse retorno, né? Nossa, isso é muito gratificante. Porque isso alimenta a alma. Isso aqui, o lucro que aquele equipamento deu, agora ele não é nada. Isso aqui, essa gratidão e esse sentimento dessa pessoa com a minha pessoa, me energiza. No outro dia, você lê uma coisa dessa, que no outro dia você está melhor, você acordou feliz. É uma coisa impressionante. Isso é o melhor desse trabalho meu, que você recebe essa energia. Então, houve uma transação comercial, ela foi benéfica, muito bom, é uma maravilha isso. Mas isso daqui é 90%. E tem mais um, que é de um conhecido meu, que na semana retrasada adquiriu uma garrafa. Olha, tive um pequeno risco na mão e deu pra ver o sangue mais vermelho. O treino funciona mesmo. E olha que não toma só água hidrogenada. Sério, não canso fácil. Só não tem preparo. Mas disposição para treinar aumentou. Olha que coisa fácil. É só água hidrogenada. E há pouco tempo isso, né, Paulo, pelo que a gente está observando. E a pessoa aí parece que já tem um início de transformação em alguns dias, algumas semanas. É muito rápido. É muito rápido. Depois de um dia, de dois dias, tomando certinho, a pessoa já, às vezes, em algum momento, numa conversa de telefone, falar nisso, já que eu estou conversando com você, olha, muito obrigado, isso aqui me fez bem. Eu tinha isso, tinha aquilo, meu corredor diminuiu. Eu tenho isso, eu tenho centenas de relatos desses. E eu coloquei aqui só três dos mais relevantes. Mas isso eu escuto todo dia, todo santo dia. Alguém me agradece, eu elogio. Tudo isso, amém. Isso é bom. Agora, ô Paulo, eu queria entender o seguinte. Às vezes a pessoa vê todo esse equipamento que você está vendo nas imagens. Aí eu vou tomar isso por uma semana, vou tomar isso por um mês, vou começar a tomar essa água durante 30 dias. Depois eu vou parar. A pessoa começa a se sentir melhor e depois para. Eu queria entender a continuidade disso. Eu posso continuar tomando essa água para sempre? Ou eu uso por um período de tempo? As pessoas têm essa dúvida? Tem, tem sim. Isso aqui é uma coisa que quando você começa, você não pode parar mais. Não deve. Aliás, não deve. Isso aqui, eu, por exemplo, o meu plano é conviver dessa forma, tomando água progenada, indo lá no centro, até o meu último dia de vida. Porque eu sei que isso daí vai fazer toda a diferença. Vai fazer muita diferença. Porque, por exemplo, você vê, nós tivemos uma perda no empresariado essa semana. E um grande empresário faleceu, muito rico, e poderia ter vivido mais. Era uma pessoa que até praticava esporte, pessoa de uma inteligência fenomenal. Foi uma perda inaparável pro Brasil. E ele podia ter tido um pouco mais de cuidado lá. A gente não sabe em que situações que ocorreu o falecimento dele. Mas, obviamente, não fez um uso adequado. Um dispositivo desse, por exemplo. Ele podia ter tido isso. Teve uma pneumonia. Se ele tivesse inalando o hidrogênio, provavelmente poderia ter sido evitado uma pneumonia dessa. O hidrogênio molecular ajuda na imunidade do corpo humano? Tudo está ligado ao estresse oxidativo. Você, corrigindo o estresse oxidativo, você automaticamente, você corrige a sua imunidade. Tem um matemático americano, Edward Lawrence. Ele fez um trabalho e publicou um artigo que ele falava o seguinte. O bater de asas de uma borboleta no Rio, ele ainda citou o Brasil, pode causar uma tempestade em Boston. E aí desse aí, criou-se essa terminologia, o efeito borboleta. Não existe nada. Você toma topado, você machuca o dedo, isso aí pode jacarretar. Se você não estiver com a sua imunidade, isso aí pode te afetar uma ou outra coisa. Tudo conta. Tudo faz sentido. Um copinho de larva bem tomado faz toda a diferença.